Com esse friozinho, vamos fazer agora esse caldinho de mandioca com carne seca? Começo cozinhando aipim na água e sal. E não escorro, deixo com essa água, porque eu vou bater no liquidificador. Em outra panela, vamos colocar a manteiga, a cebola e deixar refogar. Tempero com sal, pimenta do reino. Deixo refogar mais um pouquinho. Entro com alho e espero só sentir o perfume dele. Coloco a carne seca e deixo refogar. Vai ficar muito mais saborosa e vai fazer toda a diferença. Agora entro com o meu caldo já batido. E vou misturando aos poucos para todos os sabores se combinarem. Deixo em fogo baixo, senão vai pegar o fundo, ok? Finalizo com creme de leite. Experimento o sal e, se necessário, eu acerto. Agora é só servir. Parte difícil do trabalho. Vamos ver se ficou bom? Olha essa textura, olha. Gente, tá tão bom que eu não quero nem falar mais. Te vejo semana que vem.